Não adianta só pensar no dinheiro. Você precisa, sim, amar muito os pets. Então, assim, se você não gosta de cachorro, se você não gosta de gato, se você gosta mais ou menos, né? Ah, eu acho legal, mas eu não ponho a mão. Talvez a fotografia pet não seja pra você. E aí eu vou te explicar por quê. As pessoas que contratam um fotógrafo pet, uma pessoa que faz esse investimento, não só financeiro, mas o tempo dela de procurar um profissional, de encontrar com esse profissional, de fazer um ensaio, essa pessoa, ela considera esse pet um membro da família. Um membro muito importante. Rola até piadas, assim, no ensaio. O marido fala, ai, ela me colocaria pra fora de casa, mas o cachorro não. Sabe, piadinhas desse gênero, pessoal. Esse é o público que você vai atender. Pessoas que dariam tudo pelo pet. Pessoas que salvariam o pet no incêndio e deixariam o marido pra trás. E pra você conseguir atender esse público, pra você conseguir se comunicar com esse público, pra você conseguir se conectar com esses tutores, que são essas pessoas que vão pagar pelos ensaios, você precisa acreditar nisso. Isso também precisa fazer parte de você. Então, se isso não é normal pra você, se você não entende a pessoa dormir no chão por causa do cachorro, se você não entende a pessoa fazer piada, dizendo que vai sovar o cachorro, não vai sovar o marido, talvez a fotografia pet não seja pra você. Não adianta você pensar só no dinheiro, se você realmente não ama os animais. Se você não vai colocar aí a saúde e o bem-estar dos animais em primeiro lugar no teu ensaio. Primeiro porque você não vai conseguir fazer boas fotos se você não ama os animais. E segundo porque isso vai ficar claro pros clientes. Os clientes vão perceber que essa não é a sua paixão. Os clientes vão perceber que é só mais um ensaio. E aí o seu negócio não vai pra frente.